Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de ver Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Você anda ao meu calcente e eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando por fora Chega aí minha hora pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de ver Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Você anda ao meu calcente e eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando por fora Chega aí minha hora pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso